Fala galera, DDO aqui na área para mais um vídeo aqui no canal, terceiro episódio da nossa série Personalizando Pés, isso mesmo. No vídeo de hoje, vamos falar de coisa boa, vamos falar de uniformes. Então, chegou aqui no vídeo, tá curtindo? Deixa o teu like aí, se inscreve aqui no canal, dá essa moral, essa força aqui pra gente. Você que gosta, claro, do nosso conteúdo, vai compartilhando também. Vamos chegar aí já já aos 10k de inscritos, que é meta em cima de meta que a gente coloca aqui. E isso eu conto aí com todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. Então, vamos deixar de enrolação, vamos aí com o vídeo de hoje. Agora sim, já na minha tela, aqui na minha área de trabalho, sim, bora lá. No episódio passado, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre faces. No episódio de hoje, vamos estar falando aqui sobre uniforme, exatamente. Esse vídeo aqui, vocês já podem ter visto aí na timeline do vídeo, que tá dividido em capítulos. Ou seja, vai ter uma parte do vídeo que já passou, que foi a introdução. Essa parte agora, eu vou estar mostrando o como criar um uniforme. Eu vou falar também, depois, como você aplicar o uniforme no jogo. Por exemplo, colocar o arquivo BIM, configurar a gola, configurar quais vão ser os arquivos, tudo certinho, predefinições. Tudo isso, mais pra frente no vídeo. Lá no finalzinho, eu ainda também posso fazer um bônus extra. Falar também como seria o uniforme no PES 19 e no 21, beleza? Então, fica aí, acompanha o vídeo todo. É o que eu recomendo, que aí você não vai ter nenhuma dúvida. Vídeo aqui atualizado, um remake da nossa antiga série Editando PES. Vamos que vamos. Aqui eu já deixei o jogo aberto, claro. E aqui também, vamos lá. Aqui eu deixei o Football Kit Archive. Esse site aqui que é muito bom, tá? Não é patrocínio, mas aqui nesse site a gente consegue ver vários templates aqui, vários uniformes que foram recém-lançados de cada equipe. E aí a gente pode ter uma boa base de como criar um uniforme aí com imagens mais precisas, etc e tal, beleza? Aqui, primeiramente, eu vou criar um uniforme pro PES 17. O intuito do vídeo é o PES 17, mas, claro, eu vou falar como também funciona lá no finalzinho do vídeo, no 19, no 21, como fazer essa conversão. Então, assiste o vídeo até o final, beleza? Vamos que vamos. Ó, aqui já deixei o PES 17 aberto, sem nenhum mistério. Já tá no menu editar. Vamos aqui em times. Ó só, eu tava olhando aqui no DDO PES, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem alguns times que ainda precisam de uniformes. Ah, exemplo aqui, o Atlético Guianiense, já tá feito, só faltam algumas edições. E alguns outros times, por exemplo, o Vila Nova. E aí eu tava olhando aqui, Vila Nova, tá faltando uniforme, talvez eu faça ele aqui agora nesse vídeo, beleza? E eu acho que era esse mesmo, era o Vila Nova e tem algum time aqui do Brasileirão Série A, que era o Fortaleza. O que é que eu vou fazer? Vamos ver aqui o uniforme do Fortaleza, como está. E eu acho que vou fazer o do Fortaleza hoje, beleza? Bom, aqui no DDO PES tá assim, de forma genérica, o uniforme do Fortaleza, ok? Então não tem nada aí pronto, não tem nada feito. Mesma coisa se eu for mostrar aqui o uniforme do Vila Nova. Qual eu vou fazer aqui nesse vídeo? Como esse vídeo tem um fator didático de só ensinar como é que funciona as instruções, então eu vou fazer aqui o que é mais fácil, o que é mais ligeiro aqui pra gente não fazer um vídeo aqui de uma, duas horas, beleza? Ok. Aqui eu vou no Football Kit Archery e vamos ver aqui quais desses times tem o uniforme mais fácil pra gente fazer. E aí, claro, o uniforme a gente coloca várias coisas, patrocínio, coloca isso, aquilo. Ó, tem esse uniforme aqui do Vila Nova 2024, tá aqui no site do Football Kit Archery, a gente consegue observar tudo isso aqui, temporada, se é o uniforme de casa, se é o uniforme visitante, ok. Tá aqui o uniforme do Vila Nova. E aqui a gente tem imagem com esse uniforme, tem o uniforme de visitante também. E o que é que pode acontecer? Aqui, né, é o template do uniforme sem patrocínio. Muito provavelmente, se a gente for pesquisar a fundo, vai ter patrocínio aqui nesse uniforme. Então pode ter bastante, pode ter pouco. E detalhes, né? A gente, quando vai fazer a textura, tem que observar cada coisa. Por exemplo, aqui já dá pra ver que aqui tem uma textura de coração, né? Aqui onde fica a logo do clube do Vila Nova, na camisa de jogador, ok? Então são detalhes aqui que a gente vai se atentar a fazer. Por exemplo, aqui tem mais camisas, anúncio. Vamos ver aqui, né? Ó, tem outras aí de outros anos, não nos interessa. A que me interessa agora é essa de 2024. Por exemplo, aqui era de 2023, ó. Então tinha bastante patrocínio. Não sei se pra 2024 ficou assim, só analisando aí, olhando, ok? Vamos ver aqui a do Fortaleza. E eu vou tentar fazer a que é mais fácil pra gente ver aqui no vídeo, beleza? Então, Futebol Kit Archery. Outros sites que nós usaremos aqui é o Pass Master, ok? Pass Master Kit Creator. E aqui tem um detalhe. Tem duas formas, pelo menos, que eu gosto de fazer aqui. Tem o Pass 2021 Kit Creator, que aí é kits pro 21, mas dá pra converter pro 17. Por exemplo, aqui no jogo mesmo, vocês conseguem ver que tem um bugzinho na meia, né? A meia fica com essa listra branca. Por quê? Porque é uma questão que tem como converter, é na própria textura. Isso aqui eu vou falar no vídeo também. É bem fácil, bem tranquilo de se fazer. Quando você faz, por exemplo, aqui no Pass Kit Creator 2021, que é o uniforme do 21 ou pro 19, e aí você converte a textura da meia ali, que é só um detalhe, pro 17. Funciona tranquilamente. Eu prefiro fazer aqui, por quê? Porque visivelmente é muito mais bonito e também é muito mais fácil, muito mais, como é que eu posso dizer, intuitivo de se fazer. Ou também é só vir aqui no Pass Master direto, aqui no site do Pass Master, e aí acessar o Kit Creator. Que no caso, não é esse aqui. Aqui, galera, é esse daqui, Kit Creator. Tá aqui o link pra vocês, passmaster.com, barra Kit Creator, barra beta. Esse daqui, que é Kit diretamente pro 21. Claro, eu prefiro fazer aqui porque é muito mais tranquilo de se fazer, aparentemente. Ok? Eu acho muito mais de boa, muito mais tranquilo de editar. E depois a conversão da meia é bem facinho, tá? Não tem dificuldade. E tem o outro, né? Que é o direto pro Pass 17, que você não precisa fazer conversão, que é esse outro aqui. Pass 2017 Kit Creator. Sendo que eu não acho ele tão, como é que eu posso dizer, intuitivo, beleza? Eu não acho muito intuitivo. Acho um pouquinho complicado de mexer nele, pra quem tá fazendo isso aqui pela primeira vez. E aqui no 21, no do 21, eu acho muito mais de boa, muito mais fácil, muito mais didático de se fazer. Ok? Então, eu, DDO, vou fazer aqui no do 21. Também daria pra fazer no 17? Daria. E sem nenhum problema. Ok? Outra coisa, outro detalhe aqui, eu faço a base do uniforme aqui no Kit Creator. Depois, eu vou num aplicativo de edição de imagens, a exemplo aqui do Photoshop. E lá no Photoshop, eu faço a aplicação de outras coisas. Textura. Eu coloco lá no Photoshop, por exemplo, patrocínios. Tem camisa de time, por exemplo, que é patrocínio demais. Isso aí vocês sabem. Então, às vezes, nem vale a pena você ficar quebrando cabeça, colocando patrocínio aqui. Às vezes, eu prefiro ir direto lá no Photoshop e editar manualmente. Ok? Bom, aqui, Kit do Fortaleza, né? Eu acho que eu vou fazer o do Fortaleza mesmo. Então, aqui, Kit Jogador. Aqui é contar a quantidade de barras. Ok. E vamos lá. Aqui, realmente, é um processo com mais calma, com mais paciência. E isso aí pode levar um certo tempo, dependendo de como você vai fazer. Beleza? Bom, o que é que eu analiso na hora de fazer um kit, na hora de fazer uma camisa? Primeiramente, claro, você tem que saber mexer um pouquinho aqui, com certeza, no Kit Creator. Não é difícil, tá? É bem fácil. Aqui, por exemplo, tem vários templates. Dá para você mudar, selecionar o process que você quiser. Tem uns que são versão paga, por exemplo, e você tem que ter uma versão Plus aqui no Kit Creator. Mas que aí você, quem sabe, né? Se quiser adquirir aí o Plano Plus, você adquire. E se você não quiser, também não tem problema, ok? Aqui, eu sempre tento procurar um Kit que seja bem semelhante, beleza? Um Kit que eu vejo assim, que tem essa parte da manga assim. Por quê? Porque já vai de acordo com a textura que eu vou precisar fazer aqui na edição, ok? Na edição. Vamos fechar aqui o PES rapidamente, ligeiramente. E agora, a gente vai lá no Photoshop. Por quê? Porque eu também vou lá no Contagotas para a gente utilizar cores semelhantes, beleza? Cores semelhantes para a gente já começar a fazer esse uniforme. Então, vamos puxar aqui para a área de trabalho. Aqui, salvando aqui no modo Hard. Vamos criar uma pasta. Vamos criar aqui Fortaleza Kit, ok? Vamos deixar essa pastinha aqui na nossa área de trabalho. No vídeo de hoje, a gente vai estar usando o Kit Manager. Você também poderia usar o PES DDS Converter. E também o Paint.net. Então, três aqui que eu vou estar utilizando nesse vídeo de hoje. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Vamos voltar aqui no nosso Kit Creator. Então, vamos olhar aqui. Vamos analisar alguns uniformes que sigam esse padrão. Por exemplo, esse aqui da Adidas, embora o uniforme em si não seja da Adidas, tem essa manga sim, né? Vamos olhar outra aqui, se eu consigo achar outra que seja um pouco melhor nessa parte. Vamos ver aqui. Ó, tem esse. Esse daqui, ó. Clean Basic. Regular. Acho que vai esse daqui mesmo, beleza? Não tem bronca nenhum. Você escolhe aí o que você achar melhor. Perfeito. Aqui já fez a mudança. Tem algumas coisas aqui que você pode adicionar, pode mudar. Isso aí é super à vontade, beleza? Super à vontade mesmo. Inclusive, quando a gente for adicionar a cor e eu for falando disso, vocês vão ver aí as diferenças que tem de uma coisa para a outra. Agora, puxar essa imagem aqui no Photoshop, né? Nosso querido amigo Photoshop. Abra aqui de qualquer jeito. Ok. Aqui a gente vai no conta-gotas. Fechar esses anúncios aqui. Eu gosto sempre de trabalhar aqui com quadrados, retângulos e por aí vai. Ó, aqui, como a gente está fazendo esse conta-gota direto, a cor que a gente vai pegar aqui vai ficar muito mais clara que o normal, beleza? Então, pegou a cor aqui no conta-gotas, eu sempre tento deixar um pouco ali um pouco mais escura, que é realmente como é a cor real, beleza? Então, ó, esse azul é basicamente nesse tom aí. Ou, se você quiser fazer melhor, você vai direto no site oficial, vê lá os tons de RGB, se no site mesmo diz, por aí vai. Aqui, ó, esse tom dá um pouco rosado, a gente leva aqui um pouco mais para vermelho. Ok? Tá aí, ó. As cores da camisa do Fortaleza. E aí... Ah, Dedé, ó, não gostei. Eu acho que é um pouco mais vermelho. Não é tão rosado assim. E aí você vai mudando de acordo com o que você acha. Para mim, essas duas cores aqui são as que eu vou usar aqui no nosso projeto. A camisa de fundo, ela é azul, beleza? Azul com essas listras em tons de vermelho com bordas brancas, né? Então, vamos lá. Dei um Ctrl-C aqui nesse hexadecimal, né? Hexadecimal de cor. Vamos aqui agora. A base da camisa eu posso mudar aqui. Posso mudar aqui direto no hexadecimal, aplicar. Perfeito, já temos aqui a camisa. E aqui a gente vai analisando, né, como é o kit. Tem ali, como já vimos, a bordinha das mangas é branca. Então, já tem aqui as bordas brancas. O colarinho dela é totalmente branco também. Sendo que esse colarinho aqui, ó, se a gente perceber, ele não é completo, né? Não é completo. Então, é outra coisa que a gente pode mudar. Onde é que eu posso mudar isso? Tanto aqui no colarinho, e aí você vai vendo, se muda. Se não mudar, aí realmente é só mudando lá o tipo da camisa, né? Aqui no template da camisa. E aí realmente ficaria melhor de se ver. Tem esse daqui da Nike, mas essa aqui é versão paga, versão plus. E aí é analisar. Analisar até achar outro aqui que condiga. Venha, condiga, hein? Condiga. Anota o meme. Que venha condizer melhor com o nosso kit. Hum, tem esse aqui. Não. Deixa eu procurar um aqui. Enquanto isso, a gente volta já. Aqui, galera, achei esse. Ok? Pra mim tá ok. Vai ser esse daqui mesmo. Ahn... Tem algumas coisinhas aqui na camisa que eu vou tirar. Tá? Ó, o colarinho aqui. Tá beleza. Deixa eu ver. Esse colarinho tá em alguma parte aqui que eu ainda não vi. Mas depois a gente vê isso aqui. Inclusive tem até um negocinho aqui, né? Mas aqui embaixo na camisa, ó. GR Tech. E aqui, se a gente for dar um zoom a mais próximo, dá até pra perceber, ó. Que tem aqui as divisórias, né? Que são as partes lá da camisa certinho como a gente vai precisar. Bom, aqui, deixa eu ver pra criar as... As bordinhas da manga, né? Então é só ir trocando aqui. Ó, slide panels. Colar trim. Colar front. E aqui você vai vendo as coisas que vão aparecendo, ó. Tranquilamente. Ok. Aqui é branco. Eu vou ter que mudar isso aqui depois. Esse... Esse tamanhinho da borda aqui. Eu posso mudar no Photoshop. Não tem necessidade de eu ficar me preocupando pra mudar aqui, beleza? Aqui é uma base. Tranquilo? Vamos lá. Aí agora tem as bordas vermelhas. Antes das bordas vermelhas ou das listras vermelhas, aqui você pode adicionar layer. E aqui nós vamos adicionar essas listras. Aqui. Listras com separador. Vai ser essas. E aqui dá pra você definir onde você vai querer essas listras. Ó. Eu não quero elas nas mangas. E eu quero que essas listras, elas sejam listras, né? Sejam aqui de rotação 90 graus. Quem não faltou as aulas de matemática lembra, né? Os ângulos retos. Então, ok. Aqui agora eu vou trocar as cores. Esse rosa vai se tornar branco. E esse azulzinho aqui vai se tornar o nosso vermelho. Então, vamos ver aqui a cor do hexadecimal. É essa. Vamos voltar aqui e já dou um CTRL V. Aplica. Ok. Dede. Ó, tem listra demais, né? É. Então, isso aqui a gente vai ajustando. E ajustando como? De acordo com a camisa. O tamanho dessas listras é bem maior, né? Não sei. Mais ou menos assim. Você olha, analisa. Ó. E conta. Uma, duas, três, quatro, né? São quatro listras dessas. E aí você vê. Essa listra é a frente e atrás. Vamos analisar. Ó. Outro detalhe que deu pra perceber aqui, ó. Dá pra ver que tem essa divisória azul com textura. Com textura. A camisa em si, ela também tem textura, ok? Eu não vou falar muito aqui de textura, até porque senão o vídeo aqui ficaria horas. Mas, se atentem também aí com as texturas, caso vocês queiram deixar o uniforme muito mais real, ok? Vamos olhar as distâncias aqui, como é que ficaria na camisa, ó. Beleza. Basicamente assim. Acho que esse tamanho tá ok. Aqui é o offset. Muda a posição no X e ali o outro muda a posição. Aliás, aqui muda a posição em Y, que é o eixo das abcissas. Eu não sei se eu tô falando errado. Aliás, eixo das ordenadas, né? Eita, dede, ó. Eixo das ordenadas. Ok. Vamos descer um pouquinho aqui mais. Vamos ver se agora tá combinando. Ó. Aparentemente tá bem semelhante, né? Aqui embaixo é menor. Em cima é maior. Então, pra fechar aqui, ó. Vamos deixar aqui no 40. Tá legal assim? Pra mim tá, né? É, tá legal. Não tá ruim, não. Não está ruim. A frente e atrás. Mesma coisa. Aqui também, olha atrás da camisa. E vê que, ó, tá igual. Tem textura, claro. Isso aí a gente coloca. Eu recomendo colocar lá no Photoshop da vida. Beleza? Perfeito. Aqui tá ok. Não vou fazer nenhum tipo de máscara. Dá pra fazer máscara nisso, beleza? Pra quem gosta aí, quiser mexer nisso, mexer em mais coisas. E aí vai fazendo, olhando com calma, analisando. Aqui é bandeirinha de... Bandeirinha não. Braçadeira de capitão. Dá pra ativar aqui e você visualizar como ficaria. Vou deixar em preto. No Photoshop a gente mexe nisso. Agora, ó, um detalhe que não tem no uniforme real é essa parte da gola, né? Esse negocinho azul aí no colarinho da camisa. Como é que a gente vai trocar isso? Ó, vem aqui. E aí o próprio template aqui de uniforme deixa a gente fazer isso. Tem template que vai deixar, tem template que não. Isso aí vai variar de camisa pra camisa. Beleza? Aqui eu vou deixar um colarinho. Isso e o colarinho a gente não muda aqui. O colarinho se muda lá no... No... No kit manager. Ou também dava pra deixar o vermelho, ó. Que aí também não ia afetar coisa nenhuma. Ia ficar assim. Acho que vou até deixar o vermelho pra ficar a gola um pouco assim. O colar dá pra mudar onde você quiser. Por exemplo, aqui. E por aí vai. Mas é, eu vou deixar esse negócio branco. Senão vai ficar um pouco estranho lá na hora do jogo. Senão já tem... Já tô percebendo que vai ficar estranho no jogo se eu não mexer nisso. Ok. Vamos pra essas barras laterais. Aqui de novo. Base graphic. Agora, single stripe. Esse single aqui eu vou colocar na mesma cor. É o mesmo azul. Aparentemente não tem barra nenhuma, né? Mas tá aqui agora. Dá pra ver que tá no meio. Onde é que a gente vai querer? É só no frente e trás. Não quero nas mangas. O passo dá de ok. Tamanho. Isso aí é com vocês. Which. Ok. E agora é o offset, né? É mexer pros lados. Então, ó. Mexi. Chegou no 100, né? No 100 ele sumiu aqui, ó. Vamos diminuindo. Vê que vai aparecendo. E aqui você deixa o tamanho que você acha melhor. Ok? Ah, dedeus. Só ficou de um lado. Aí você faz um mirror. Ó. Center. Aí, center não. Você duplica. E aí você pode duplicar pra cada lado. Ou, deixa eu desativar isso aqui. É. Você pode deixar assim também. E dá certo do mesmo jeito. Aqui, ó. Opacidade ok. Vamos movendo. Aí ele passa pra parte de trás. Ó. Ele volta pra trás. O outro vai pra frente. Então, a gente tem que ver aqui um ângulo. Que fique bem dividido, né? Ó. Frente e trás. Hum. E aqui é algo que realmente você tem que ter paciência, né? E mexendo com paciência. Olhando. Ver aí se tá certo. Ou até fazer o seguinte. Quando é que começa a sumir? Começa a sumir aqui quando eu tô colocando um 60. Por aí, né? Então, ó. Vamos deixar aqui 60. E o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar. Ok. Duplica. E bota na camisa. E aí a gente coloca o valor trocado. A gente vai colocar no... Um back. E é só dar esse clique aqui. Aliás, esse não, né? Seria colocar aqui provavelmente um valor negativo. Menos 60. Isso. Ok. E aqui você tem que julgar. Hum. Será que tá bacana? Será que tá ali na mesma espessura? Na mesma medida? É mais fino? É mais grosso? Você tem que ver e analisar. Isso aí realmente é algo que você faz olhando de acordo com o que você acha. Aqui, compara na camisa do jogador. E aí sucessivamente. Eu acho que essa espessura aqui, ela tá de bom tamanho. DDO, eu tô achando muito grosso. Então, você vai e diminui mais. Bota aqui. Sei lá. Menos 64. 64 e vai no outro. E também muda a mesma coisa. Mudei o primeiro, né? E o outro você coloca o valor positivo. 64. Agora eu tô achando muito fino. Então, vamos deixar ali no meio termo. Vamos deixar 61. Porque isso aqui realmente é algo que você faz com calma. É algo a gosto. Ok? Perfeito. Eu acho que essa base aqui da camisa tá de bom tamanho. Não tá ruim. Inclusive, tem coisa que eu vou ter que remover lá no Photoshop. Inclusive, é esse detalhe aqui. Esse GRTEC. Alguma coisa assim. E esse detalhe aqui da manga, também dá pra resolver por lá. Ok? Outra coisa, né? Falta bermuda e falta meia. Pra bermuda e meia, é fácil também de se fazer. Bem tranquilinho. Bem de boas mesmo. Vamos olhar. A bermuda é na mesma cor da camisa. Então, não tem nem mistério. Já fica até salvo aqui a cor que vai usar. Vê se tem alguma borda, algum detalhe. Olha aí, olha aqui. Vê como é aqui na bermuda do jogador. Aparentemente, a bermuda não tem nenhum detalhe. Como é que eu posso dizer? Grande assim. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, vamos deixar a bermuda assim. Azul, desse jeito aqui. As meias. Vamos pras meias. Elas são que cor? Brancas, né? Então, a gente adiciona aqui. Base. Base branca. E detalhe, tá? Se você for fazer o uniforme na cor preta, aqui no Pass Kit Creator, você vê que ela não fica 100% preta. Ela fica um cinza bem escuro, mas não fica preto. E aí, se você quiser escurecer mais, o que é que você vai fazer? Isso você faz por fora também, no Photoshop da vida, beleza? Fica aí a dica pra vocês. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Coloquei branco. Observa aqui. Tem aqui o Lion, né? Que eu acho que é mascote, não sei. Alguma coisa assim do Fortaleza. Tem aqui uma listra vermelha e uma listra azul. E no meio fica o branco. Eu vou deixar isso aqui no mesmo tamanho. Então, vamos criar aqui. Base graphic. E aqui você pode criar um Tree Colors, né? Umas linhas de três cores. Coloca a primeira. E aí, você pode primeiro girar, né? Pra ver como é que vai ficar. Gira aí 90 graus na rotação. 100 não, é 90. Isso. Aqui você coloca Count. Bota só uma. Ó, a de baixo é vermelha, tá certo? A de cima é azul. Perfeito. E a do meio vai ser branca. Igualzinho. Ok? Agora, você pode diminuir esse tamanho. Pra o que você achar melhor. Sei lá, um 25. Ainda tô achando muito. Bota aí num, sei lá, 15. 16. Você, quem sabe. Quem tá fazendo é você. Você que escolhe aí. Você vai mover no eixo Y, né? Então, é um pouquinho mais baixo. É quase chegando aí já no final do tornozelo. Então, no 20 aqui, eu acho que fica ok. Esse nome Lion aqui, eu posso colocar isso no Photoshop. Beleza? Posso colocar lá. Mas se quiser colocar aqui também, dá pra colocar. Pra você ter uma base como seria no jogo, beleza? Então, ok. Aí tá bom. Agora tem de novo, né? Essas linhas. Tô pensando que agora são duas. Azul em cima e vermelho embaixo. Na parte de final da meia. Então, vamos criar aqui de novo. Basic Graphic. Strips to Color. A de baixo, a de cima vai ser azul. Aplica. A de baixo vai ser vermelha. Aplica. Aqui. Count. Só colocar um, né? Gira. 90 graus. Mexe. Diminui o tamanho. Aumenta. Você que sabe. Você que tá fazendo aí. Vamos subir aqui até o máximo. E quando você não ver mais nenhuma bordinha branca. Pronto. Aqui dá pra você aumentar o tamanho. Claro. De acordo aí com o que você quiser. A meia ali no jogador tá esticada, né? Então, outro detalhe pra você considerar. Ok. Acho que não tá ruim, né? Se você quiser completar mais, ó. Completa. Você que tá fazendo é quem manda. Você que sabe. Ó. Eu acho que assim tá ok, ó. Tá bem parecida ali com o que com o Disney na meia. E se você observar, ó. Colocar aqui um Free View. Ó. Dá aquele zoom ali no máximo. Tá até na última bordinha, né? Ó. Na última. E ok. E aqui no jogo. Lá no Photoshop você coloca o Lion. Dá pra colocar aqui também. Dá pra criar aqui um Text. Você muda a cor. Bota esse azul. Ok. Muda a... A direção, né? Desse jogo. Ai, ai. Muda a posição, né? Do texto. Então, ó. Texto. Eita. Com texto eu nunca mexi muito aqui não, tá? Inclusive. Acho que é uma das poucas vezes que eu tô mexendo em texto. Texto aqui no... No Kit Creator. Então, ó. Lai... 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 Laion. É dessa forma que tá escrito. Diminui aqui o tamanho. É na horizontal... É na vertical, né? Então, vamos ver aqui se dá pra mudar isso aqui. Size, letter spacing, font, arc. Aqui é pra fazer curvatura. Não tem curvatura. Placement front. Ok. Bom, aqui é só pra ter base mesmo, tá? Só pra ter base. Dá pra criar aqui uma sequência de letras, né? Você faria letra por letra. L, A, I, O, N. Não acho que venha valer a pena. Então, só deixar aqui pra ter base, tá? Eu sei que é na vertical. Lá no Photoshop a gente vai e muda. Ok? Dá pra mexer aqui na posição aqui no X. No caso, seria no Y, né? Então, mexe aqui no Y negativamente. Só pra gente ter uma noção de onde será o centro do negócio. Perfeito. Base do uniforme tá feita. Sendo que esse Lion aqui, a gente vai mudar lá no Photoshop. Só tô mostrando aqui pra quem tem dúvida de como se faz. Bermuda, ok. Camisa, ok. Aí você chega e pergunta. Tá, Dede, ó. Tá faltando... Como é que vocês podem dizer? Tá faltando aí o... Como é que eu vou dizer isso, né? Como é que vocês perguntariam isso? Tá faltando logo do time, logo do fornecedor esportivo. A gente pode colocar aqui ou colocar por fora no Photoshop. Quem é o fornecedor esportivo é a Volt, né? E a logo do time é a Fortaleza. Então, você pode ir aqui no Google mesmo. Então, logo Volt. Você pode pesquisar aqui diretamente. Vê como é essa logo, né? Vê ali mais de perto, mais nos detalhes. Ó, Volt, né? Volt Fortaleza. Vê aqui, ó. Dá aquele zoom. E vê como é feita essa logo. Dede, ó. Não achei a logo perfeitinha, bonitinha como ela é. Então, meu amigo, você tem que fazer ela também aqui. Por exemplo, num Photoshop da vida. Pra não perder muito tempo, eu vou fazer essa logo aqui em Timelapse. E aí a gente volta já. Aqui, galera, voltando. Aqui, Brand, que é a logo aqui do... Que a gente acabou de fazer. E aí, claro, dá pra mexer, configurar, tudo isso. Você pode fazer diretamente por aqui. Ver a posição, ó. Ver. É bem diferente, né? A posição que tá ali e a posição que tá aqui. Então, o que é que eu recomendo fazer? Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Basicamente, agora. Antes disso, tem que ter a logo também, né? A logo do Fortaleza. E aí você pesquisa aí, logo Fortaleza. Vê aí a logo atual. Pega ela, imagem transparente. Você vê. E aí você vê no uniforme, ó. Tem a estrela, né? Então tem que pegar a logo aqui com a estrela. Vê essa daqui, por exemplo. Já é PNG, tá aí, né? Transparente. Perfeito. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Pass Kit Creator. Importa a logo do time. Vem aqui. Fortaleza Esporte Clube. Massa. Então, basicamente, tá feito o uniforme aí. Precisa das texturas, tá? Precisa das texturas. E isso, claro, né? É quem preza pela qualidade de um uniforme. Você que gosta aí de uniforme mais real, mais preciso, mais completo. Aí, claro, recomendo você tá usando e você usar texturas. Parte de textura, não vou falar muito aqui, não. Dá pra você colocar no Photoshop, dá pra você fazer, pesquisar. Pesquisa bem onde você vai achar a textura e faz o resto, beleza? Tá. Agora é hora do download, né? Agora é hora de baixar e ir pra segunda parte, que é a mão na massa. Editando, colocar patrocínio se tiver. Eu não vou me preocupar muito com isso, até porque a ideia é que esse vídeo seja didático. Apenas de mostrar como faz o uniforme. Você vai fazer primeiramente... Lembra da pasta que a gente criou, né? Aqui, qual foi a pasta que a gente criou? Na área de trabalho, Fortaleza Kit. E aí você vai salvar, ó, várias, tá? Você vai salvar várias vezes. Primeiramente, você vai salvar esse daqui, que é o Kit 1. Ok? Baixou Kit 1. Agora, você vai tirar a logo do fornecedor esportivo. Você vai tirar a logo do clube. Você vai baixar assim, sem nada. Baixa aí Kit 2. Se você colocou textura, se você colocou alguma coisa assim, você colocou alguma outra logo, algum patrocínio, baixa também sem. Ok? Você vai tirando umas coisas, tira outras, baixa sem aquilo. Ok? Nesse caso aqui, deixa eu ver mais o que é que eu possa tirar. Como eu não coloquei textura e esse tipo de coisa, então consigo baixar assim, tranquilamente. Eu só vou precisar baixar duas vezes. Mas teve o uniforme já que eu já fiz, por exemplo, que eu já baixei o mesmo Kit umas 5 vezes, com algumas coisas, sem outras, pra ver coisa a coisa. Beleza? Bom, aqui já temos as imagens, né? Os download já foram feitos. Então, tá aqui, dessa maneira. E aqui, algumas correções a gente faz lá na hora, no Photoshop, por exemplo. Tem alguma parte da textura aqui. E aí, é uma parte visual, pra você ficar, querer que fique mais bonito. Ok? Então, vamos aqui no Photoshop agora. Deixa eu dar o CTRL 0 aqui. Vamos aqui. Puxar essa imagem base, que eu quero que seja o Kit 2. Até porque não tem logo nenhum, patrocínio nenhum, nada. E vamos agora no Kit 1. E aí, claro. Você faz também Kit 2, Kit 3, Kit 4, da forma aí que você quiser. Ok? Bom. Aqui, se vocês conseguem ver, tem uma texturinha, né? Uma texturinha aqui de uniforme. Aquela textura que tá lá. Que é, inclusive, muito semelhante à que a gente tá vendo aqui no uniforme, ó. No uniforme do jogador. Tinha uma parte aqui que eu tinha mostrado, inclusive, que era bem igual à textura. Bem parecida mesmo. Não essa que tem aqui nas mangas, mas essa aqui, ó. Esse quadriculado pontilhado que tem aqui nessa parte da camisa. Então, já foi aí um bônus, né? Ó, olha que coisa boa foi ter aberto essa imagem. Olha o detalhe que tem na bermuda que eu não tinha visto. Então, vamos aqui na bermuda. Inclusive, eu posso até duplicar, ó. Esse strip aqui, esses dois. Duplica. Bota lá nos shorts. Vem no outro também. Duplica. Shorts. Vem aqui. Muda a cor, né? Muda esse aqui pra vermelho. E muda esse aqui pra vermelho também. Perfeito. Vamos ver onde é que ficou? Ficou aí na posição errada, né? Vamos dizer assim. Então, offset. Vamos deixar aqui no zero. O outro. Vamos deixar no zero também. Perfeito. Inclusive, estão aí no mesmo tamanho, né? Na mesma posição, aparentemente. Então, tá aí, ó. Na bermuda. Aqui também. Inclusive, com a mesma texturinha. Tudo ok. Tudo aí nos seus padrões. E aí, claro. Ah, Dedeu, tá um pouco mais fino. E aí, você compara, né? Vê. Vamos deixar... É, realmente, aparentemente, tá um pouco mais fino. Então, vamos deixar ali um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco maior, né? Ó, aqui é o zero. O outro teria que ser aqui, na parte negativa, né? Então, vamos colocar aqui menos cinco. Sei lá. Alguma coisa assim. Menos três. Ou três e menos três. Acho que ficaria legal. Quatro, três, né? Vê. Acho agora que sim, ficou bacana. Inclusive, o tamanho tá bem semelhante mesmo aí das barrinhas. Algo que nem dá pra reclamar. Beleza? Então, tá aí. É que você olha, olha de novo. Rapaz, tô achando grosso. Tô achando fino. E aí, você... Vou mudar. É assim, beleza? Mudei aqui. Agora sim. Vamos baixar aqui outro, né? Kit 3. Ah, dedão. Vou precisar colocar logo lá, não? Não vou aqui nesse caso, porque pra mim não tem tanta necessidade disso. Que a maioria das coisas das edições mesmo eu vou fazer aqui no Photoshop. Então, aqui, Kit 3. Agora sim. A base vai ser o 3. O 1 a gente vai deixar aqui em cima. O que é que eu vou fazer aqui primeiramente é tirar essa parte aqui, né? Poderia fazer isso lá no próprio Kit Creator. Então, por exemplo, esse single stripe aqui dá pra mudar aqui. Por exemplo, eu posso criar aqui um width muito maior nos dois. Só pra eu conseguir aqui uma textura extra, que é o caso que eu quero aqui. E aí eu faço essas mudanças aqui. Por quê? Porque aí fica muito mais tranquilo de mexer. Ok? E aí, com a experiência, com o tempo, você vai pegando as manhas, os métodos, como fazer e deixar mais fácil. Ah, dedão. Você vai usar isso aqui agora? Não. Eu só vou usar um detalhe. Qual é esse detalhe? É isso aqui, ó. Pra ficar, aparentemente, aqui mais bonito. Então, a gente tira. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar uma guia. Uma régua. De onde é que eu quero até o ponto, né? Que é esse daqui. Desse lado esquerdo. E vou puxar outra guia aqui. Ó, cadê? Desse lado direito. Passando um pouquinho, né? Não tem problema. É só pra gente visualizar isso. Até aqui. Isso é só pra ficar bonito na parte textura, né? Na parte visível. Na parte que você e eu estamos vendo aqui na edição. Mas que não vai mudar nada em si no uniforme. Ok? Então, beleza. Posso copiar até aqui embaixo. Aqui. Antes de eu dar um camada via cópia. Eu já posso vir nessa segunda aqui também. Eita! Que eu esqueci de segurar shift. É a vida. Ó, agora sim. Shift. E vamos que vamos aqui, ó. Perfeito. Aqui é só vir camada via cópia. E aí, ó. Já corrigimos aquele bugzinho, vamos dizer assim. Visível pra gente. Perfeito. Ali onde tá escrito passmaster, dá pra tranquilamente você deixar aí o nome, seu nome, ok? Sua assinatura. Aqui, geralmente, eu crio um grupo. Esse grupo base, eu chamei ele de BG aqui no Photoshop. BG pra ser meu background. Essas coisas aí. Ok. Aqui, até onde você vê essa textura aqui de camisa. Vou puxar também aqui uma nova guia. Beleza. E aqui também, ó. Puxar aqui uma nova guia pra eu ter noção, basicamente, de onde é. Até onde eu posso ir. Ok? Bom. Tranquilo. O que é que eu vou fazer mais? Ahn... Beleza. Aqui, né, é o ajuste de uniforme. Aqui vai ser o ajuste lá da manga. Então, vamos criar aqui um retângulo. Esse retângulo aqui vai ser branco. Da mesma cor da camisa. Que é a cor lá da manga. Ok? Então, até aqui. Perfeito. Então, manga. Ok. Entendeu? Pra você fazer nessa espessura. Eu faço. Até porque, sei lá. Vai que no mapeamento lá do jogo. Essas coisas aconteçam, né? Então, ó. Aqui eu vou diminuir, né? Um pouquinho. São detalhes que você vai fazendo aí no seu uniforme. E vai deixando cada vez melhor. Cada vez mais detalhado. Ó. Vamos trazer só um pouquinho mais pra cá. Pra completar. E aí você vê. Pra não ficar demais. Pra também não ficar de menos. Quem é mais detalhista, minimalista. Vai até nos mínimos detalhes como eu. Vai nos pixels. Pixels. E olha. Ok. Aqui eu vou criar um novo grupinho. Só pra colocar aqui mangas. E aí. É o pulo do gato, né? Aqui o que é que você tem que fazer? Colocar agora as logos. Colocar também os patrocínios. Então, eu coloco aqui o kit 1. Pra quê? Pra eu ter noção de onde é cada coisa. De onde é que eu vou colocar cada coisa. Às vezes eu tiro até a opacidade assim, ó. Que aí eu vou saber onde eu vou colocar a logo. Onde eu vou colocar cada coisa que eu fiz. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem a logo do Fortaleza. E aqui eu tenho muito mais liberdade. Muito. Vai muito mais liberdade. Deixa eu colocar logo aqui um 10% de tamanho. Eu sempre deixo aqui as imagens como objeto inteligente. Beleza? No Photoshop. Porque fica muito mais fácil caso você precise redimensionar tamanho. Sem perder qualidade. Inclusive, a dica aí pra quem não sabe disso. Aqui vamos voltar na camisa. Como ela é. O logo do Fortaleza fica aí nesse espaço exato. Então, acho que assim tá bacana. Esse aí, quem sabe, se deixa um pouco mais pra direita. Mais pra esquerda. Isso aí é a gosto. Ali tem a logo da Volt, né? Então, vamos aqui. Inclusive, a logo da Volt aí ficou um pouco cinza. Aqui vamos deixar 100% branco mesmo. Aqui só diminuir. E a logo da Volt, nesse caso, era aqui. E é um pouco menor, né? É um pouco menor. Diferentemente como tava lá no Pass. No Kit Pass. Perfeito. E aí, quando você tira, ó. Vê como já ficou mais real, né? Mais no ponto correto. É um pouco mais aqui pra esquerda, né? Isso. Ok. Vê que vai ficando na medida o negócio. Vai ficando muito bom. Muito bom mesmo. E agora... Aí você vai colocando, né? Eu vou criar um outro grupo aqui pra eu saber. E eu sempre vou dando nome às coisas, tá? Logo. Logos, no caso, aqui. E aí tem as logos do Fortaleza. E eu vou criar um novo grupo aqui. Boto o nome Fortaleza. E aqui eu crio um novo grupo. E aí eu boto fornecedor esportivo, né? Esse esportivo. Isso aqui é mais detalhe de organização, tá, galera? Isso aí já não é algo que é obrigatório, assim. Que vai fazer... Nossa, vai fazer uma enorme diferença se o cara não fizer isso pro Pass. Não, não vai. Na hora, quem tá jogando só vai observar a textura. Não quer saber como é que você fez ou como você tá fazendo. Beleza. É a verdade. É a verdade. Então aqui, ó. Textura a logo agora na bermuda. Perfeito. Eu tô colocando nas mesmas posições. Deixa eu ver em outro lugar. Né? Não tem mais logo do Fortaleza pra colocar. Agora logo da Volt. Vem aqui. Menos 90. E aí fica belezinha ali. Tranquilo. É tranquilo. É bem massa de mexer aqui no Photoshop. Posso já tirar o kit em um? Posso. Hum, outro detalhe, né? Apareceu a logo da Volt aqui, ó. Na parte da meia. Sendo que a gente olhou lá, né? Não tinha logo da Volt na meia. Só se tiver atrás. E atrás a gente não tá vendo aqui nesse caso. Beleza. Perfeito. Perfeito. Vamos tirar esse kit aqui. Não vou mais precisar dele. Pelo menos agora não. E ok. Tem ainda Braçadeira e Capitão, né? E aí é outro detalhe. Você vai, por exemplo, no Google. Braçadeira. Capitão. É Fortaleza. Massa. Imagens. E aí você olha como ela é, né? Nesse caso aqui, tá aparecendo mais genérica do que a real, né? Aparentemente ela é vermelha com um C. Mas aí é a gosto, né? Se você não tá achando a real, você pode criar uma. Você pode criar uma também. Vamos pegar uma logo aqui do Fortaleza. E vamos criar essa Braçadeira aí de Capitão. Não sei como ela é. Não vi nenhuma imagem oficial agora. Então, vamos criar aqui do nosso jeito. Vou colocar ela toda vermelha também como era. Tem clube que é assim, beleza? Que é vermelho. E nesse vermelho tem aí o logo do time. Então tá aqui a cor. Perfeito. Dá até pra colocar uma mesclagem. E aí você vai mexendo aqui. Por exemplo, se clarear. Sobrepor. Luz indireta. Você quer mais forte. Mais fraco. Luz brilhante aqui ficou ok. E aqui é só dar um Ctrl G e dar o nome, né? Braçadeira. Ou Capitão. Aqui, como sempre, eu deixo os créditos. Eu que tô fazendo o uniforme. Então, vem os créditos pra mim, né? Com certeza. Então, bota aqui no mesmo tamanho. No lugar da logo do Passmaster. E aí você coloca aí o seu nome, sua assinatura, a logo, sua logo aí do seu trabalho. Você que faz aí. Eu, basicamente, só venho aqui e coloco o nome do meu canal. Daniel DDO. Isso aí. Aumenta um pouquinho o tamanho. Perfeito. Tá ótimo. Aqui, cria um grupo. Isso aqui é detalhe, tá? E você faz se quiser. By DDO. Perfeito. Aí vamos pra outros detalhes. Agora sim, é onde tem diferença. Ah, DDO, faltou aquele negócio lá do Lion, né? Isso, faltou os nomes do Lion. Mas, antes de eu ir ajustar as meias, tem um detalhe importante. Qual é esse detalhe? Se você tá fazendo o uniforme pra o PES 21, por exemplo, acabou. Beleza? Não precisa fazer mais nada se você não quiser. A não ser se tiver logo de patrocinador e você queira colocar e você faz. Mas, por exemplo, aqui não tá faltando mais nada. Se for pro 21, se for pro 19, 18, 20, é só você extrair a textura. Acabou. No 17, a gente fez esse kit aonde? No PES 21 Kit Creator. Então, a gente vai ter que converter a parte das meias pra não ficar lá uma listra azul no meio do branco, né? Senão vai ficar muito estranho, como eu mostrei, inclusive, no começo desse vídeo. Então, o que é que a gente faz? Eu tinha entrado aqui, né? No site do PES Master 2017 Kit Creator. Você pode acessar aqui. Você pode pegar o kit do jeito que tá aqui, desse jeito. É que aqui faz realmente muito tempo que eu não mexo. Deixa eu dar um F11. Nem no F11 vai, mas enfim. Full isso aqui. Perfeito. Você baixa aqui essa imagem, esse kit. Não precisa fazer login aqui nem nada. É só fazer download da textura. Então, é só vir aqui no Texture View. Download Texture. Aqui é só puxar pra área de trabalho mesmo. Salvou. Vê o tamanho. 2048. Beleza. Vem aqui. Puxa pra cá. Aqui em cima. Perfeito. Aonde tá o logo da Adidas aqui, ó? E aqui é bom pra você ter como base. Eu faço assim pra não ter erro. Beleza? Porque a meia do PES 21, ela é um pouco mais pra esquerda e direita no seu respectivo jogado. No 17 não. Ela é um pouco mais extenso. Então, é um cuidado que você vai ter que ter. Diminui um pouquinho a opacidade. E aí você consegue ver, ó. Até onde a meia vai. Beleza? Você pode fazer, inclusive, a mesma coisa que eu fiz, ó. Puxa uma guia dessa aqui. Pra você ter base. Pra você saber o ponto, ó. E aí você deixa bem certinho mesmo. Deixar aqui. Perfeito. Tanto pro lado esquerdo, tanto também pro lado direito. Você vai fazer isso nas duas. E aí você vai milimetricamente certo aí. Visivelmente. Na medida. E aí você ajusta. Aqui pra mim tá ok. Perfeito. E aqui é o ponto que você vai ter que ir até chegar a essa meia. Beleza? E, ó. Tem detalhe, né? Você vê esse azulzinho aqui. Dá pra colocar aí uma barra por cima. Você que sabe. Quem tá fazendo é você. Então, você vê aí a melhor forma pra você fazer. Aqui é só dar um M. Ó. Vou fazer isso aqui agora. Vai do ponto máximo até o ponto mínimo. Que é aqui, basicamente. Você vai dar um camada via cópia, por exemplo. Vem e puxa. Até aqui o limite. Acabou. Só isso, Dedé. Só isso. Mesma coisa. E você pode usar a mesma pro outro lado, tá? Vem aqui. Camada via cópia. Acabou-se. E aí quando você dá o zoom, ó. Você vê que realmente fica certo. Não fica com problema. E aí você pode dar um Ctrl G. Você pode dar aqui o nome. Ajuste. Meias. E aqui. Outra. O que eu mais faço é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu realmente tô com o kit certo. Tô, né? Eu dou um Ctrl G nisso aqui. Kit. Oficial. Dou um Ctrl J. E dou um mesclar grupo. Eu deixo esse kit oficial aqui já com as meias corrigidas. E ok. Por quê? Porque aí se eu for mandar aqui pra alguém e alguém for editar. Aí tá aqui tudo separadinho. Beleza? Aqui tá feita a conversão por 17. Detalhe, né? A gente tá esquecendo lá o nome do Lion, né? Negócio lá. Lion. Aqui. Correção. Toca assim. Correção. A gente tá esquecendo lá o nome do Lion, né? Então, basicamente, diminui aqui a opacidade. E aonde tem a logo da Adidas é aonde fica a frente exata da meia. Então, ó. É aonde fica. Cadê? 3D View. Então, é ali. Vamos voltar aqui. E aqui é só você criar, né? O nome do jeito que você quiser. Se você quiser ser mais real, segue a fonte real que vai tá lá. E por aí vai, beleza? Vamos ver aqui como é. Vou tentar achar uma fonte parecida. Se eu não conseguir, vai uma mais comum mesmo. Lion, né? É uma fonte bem aberta, né? Então, lá. A e on. Dessa forma aqui. Deixa eu dar um espaçamento. Aqui entre um e outro. Perfeito. Não é a fonte Metropolis. Posso colocar aqui uma... Posso colocar essa? Posso. Mas, ainda assim, não tá tão parecido. Absolute Empire, não. Aqui é a gosto mesmo, tá, galera? Aqui é a gosto. Você que tá fazendo. Você vai vendo aí a que mais se parece. A que mais te agrada também. Ó, essas aqui não me agradam tanto. Então, você vai procurando até achar alguma que combine. Ó, um assim, por exemplo. FFA font. Você vai dar um espaçamento maior. Por exemplo. 33. Você diminui. Pra ficar mais real. Ver como era. Você pode até, ó. E aí, você pode usar e abusar da criatividade. Se tiver a versão bold, você coloca. Nesse caso aqui não tem. Você pode colocar um traçado. Pra deixar a fonte um pouco mais... Como é? Mais visível. Usa um traçado mínimo ali. Interna. Interna não. Central, no caso. Usa na mesma cor. Ver como a fonte já ficou ali um pouco mais... Entendeu? Um pouco mais ali detalhada. Dá uma diminuída se achar necessário. Dá um zoom se achar necessário. Você é que sabe. Quem tá fazendo é quem escolhe. Então, aqui. Onde tem o nome Adidas. Basicamente, você vai mover ali pro centro. Ok? Vê como fica no uniforme. Fica bem no meio, né? Entre um e outro. E aqui, você vai mexer nisso. Dá até pra dar uma estendida assim, ó. Segura e shift. Ó. É pra uniforme. É pra meia, né? Na meia, realmente, é pra aparecer mais estendido. Dá um Ctrl J. Move lá pro outro lado. Ó. Coloca no mesmo ponto. Só dá uns ajustes, ó. Pra ficar realmente em cima do Adidas. Tem que ficar certinho, tá, galera? Não pode ficar errado, não. Aqui, vamos tirar as guias. Ficar errado aí. Tem umas chances ou outras de dar erro. E aqui, por exemplo, se você fosse colocar esse Lion para o PES 19, 21, ele teria que ser, sabe aonde? Na mesma posição, beleza? Na mesma posição da meia original, tá? Do kit que você fez. Então, é só dar um Ctrl G aqui, ó. Lion. Meias. Ok. Tá faltando coisas? Tá. O kit tá pronto? Sim, mas falta bastante coisa. Pra quem é criterioso, tá faltando textura, tá faltando patrocinador, tá faltando muita coisa. Galera, um kit demora muito tempo pra você fazer. O tempo desse vídeo aqui, por exemplo, que já tá longo, vocês já conseguem ter uma noção de como é pra fazer um uniforme. Beleza? Então, pra mim, tá me agradando, tá massa, tá legal, tá ok. Faltam patrocinadores. Esse uniforme, inclusive, eu vou mandar pra galera lá da minha equipe, que vão terminar esse uniforme aqui pra mim. Vão colocar logo, patrocínio, tudo isso. E vai ficar um uniforme muito melhor, beleza? Vai ficar aí no seu 100%. Vou salvar isso aqui, salvar esse PSD. Salvar aqui kit, fortaleza. Esse daqui é o 1, né? Não vou fazer nem um 2, nem um 3 aqui pra agora. Porque senão o vídeo ficaria, sei lá, 3 horas de vídeo. Mas, enfim, a intuição aqui é mostrar como é que se faz. Perfeito. Primeira parte, tá jóia. Uniforme criado, uniforme feito. DDO, o que é que eu preciso fazer agora? Agora sim, vamos pra próxima parte do vídeo. Galera, tem... Eu não sei se eu vou disponibilizar isso aqui pra vocês. Talvez eu disponibilize, eu vou pensar. Que é um 3D model que é, pra UPS 2015, serve pro 17 da mesma maneira, ok? Que é você observar o 3D do teu uniforme, do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui. Eu quero observar esse meu uniforme, né? Então, vamos aqui, desktop. Coloquei na pasta Fortaleza Kit. Kit Fortaleza 2024 PNG. Só abri aqui. Tá numa visão ortográfica, né? E, ó, dá pra ver. Não fica 100% certa a nossa visão aqui, né? Mas, você consegue ter uma noção de como ficou o uniforme no jogador, né? De como ficou ele. Tem outras coisas que você precisa fazer, ok? Não é só isso. Você precisa fazer fonte dos números. Fonte também de texto. Tudo isso também você precisa fazer no uniforme. Inclusive, eu vou falar disso aqui já já. Você consegue ver aqui tudo beleza no Kit Creator. Aliás, no Kit Creator não. Nesse Blender aqui do... Nesse modelo 3D no Blender. Beleza? Pronto. Aqui é a base do kit. Que é o quê? É o uniforme em si. A textura do uniforme. Faltam outras texturas. Quais são elas? É textura de número. É textura fonte. E isso aí você tem que mexer também. Beleza? Dedéu? Onde é que eu vou ver a textura fonte? Onde é que eu vou baixar isso? Olha só. Aí é com você, meu mano. Aí é com você que tá fazendo. Você pode criar a textura. Você pode criar a fonte. Se você for mais detalhista. Talhista ou não. Aí quem sabe é você. Por exemplo. Você pode pesquisar aqui. Camisa. Eu aqui não sei qual é a fonte. Tá aqui. Tá sendo usado. Então vamos pesquisar aqui. Camisa Fortaleza 2024. Vamos ver a fonte, né? Eu quero ver isso aqui em jogo mesmo. Se tem alguma fonte. Ter fonte? Claro que tem, né? Mas como ela é utilizada. Ó. Não consegui achar, por enquanto, nenhum. Nenhuma imagem que fala disso, né? Nenhuma imagem de jogo. O ideal seria eu pegar um vídeo de jogo, olhar e ver a textura. Não achei, não encontrei. Aqui nesse caso eu vou criar uma textura, uma fonte genérica. E vou criar também número genérico. Beleza? Você aí pode usar o que você quiser. Não tem bronca nenhum. Não tem problema. Para o PES 17, 18 e 19, o padrão da fonte é igual. No 20 eu não sei dizer. Mas no 21 é diferente a parte da numeração. Os números lá no PES 17, 18 e 19, pra você que tá fazendo textura, se dispõem da mesma forma. Os números que ficam atrás da camisa, que ficam na bermuda. Nessa forma aqui que eu tô mostrando, na forma vertical. No PES 21 é na horizontal. Então se você for fazer conversão de kit do 21 para o 17, por exemplo, para o 19, você tem que mudar a disposição dos números. Se estão na horizontal, você tem que editar lá manualmente e colocar na vertical. Ok? Perfeito. Vamos aqui agora mostrar como é que funciona essa parte. Inclusive tem alguns uniformes aqui que eu tinha pegado do 21 e colocado no 17. Aliás, no 19, quando eu tava fazendo aqui edições pro DDO ligas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 DDS, né? De name, que é a parte traseira. Aliás, número, melhor dizendo, né? Que é o back e os números aí se dispõem dessa maneira aqui. Tem o outro que é o name e o name acentuado. No PES 19 tem name acentuado. No PES 17, não. Ok? Então, detalhes aí que a gente vai vendo. Eu posso usar essa textura aqui? Posso. No momento do vídeo que eu tô gravando agora, eu não vou me preocupar tanto em criar uma textura do zero. Não. Eu vou fazer aqui um negócio rápido. A intuição aqui é mostrar como é que funciona isso aqui pra vocês. As dimensões pros números que ficam atrás na camisa é essa, tá? 384, 6144. Ah, Dedeu, é muito grande essa dimensão. É. Dá pra fazer menor? Dá. Dá pra fazer proporcional menor. Recomendo utilizar essa porque você tem qualidade, beleza? Você tem qualidade. Deixa eu colocar um background aqui pra vocês verem. Background branco não, né? Ó, background azul. Essa fonte aqui é da La Liga. Dos uniformes da La Liga. Esse daqui era do uniforme do Real Madrid 3. Por exemplo. Então, a disposição é nessa ordem aqui. Dedeu, eu quero mudar a fonte. O que é que você vai fazer? Pra mudar a fonte, meu querido amigo, é tranquilo demais. Você vai escolher a fonte que você quiser. Você vai vir aqui no Photoshop da vida ou no seu aplicativo de edição. Escolha a cor e vá fazendo número por número, letra por letra. Ah, sei lá. Digamos, digamos que eu queira utilizar... Deixa eu ver aqui uma fonte aqui. É... Vou usar uma fonte que não é de uniforme, mas só pra demonstrar aqui. Eu quero usar a mão de serra de semi-bold. E aí, por exemplo, você começaria lá. Aqui, colocaria zero. Ó, deixa eu trazer pra cá, né? E aí você tem que colocar no mesmo tamanho, tá? No mesmo tamanho aparente de enquadramento, que é onde vai fazer a leitura dos arquivos BIM. E aí você seguiria, ó. Zero. Aí depois, um. Tudo aí na sua mesma posição aparente. Aí, dando o CTRL J, por exemplo. E vai colocando na mesma posição. Aí um. Aí dois. Três. Quatro. Até chegar no nove. Não vou fazer aqui porque, no momento, eu não vou me preocupar com isso pra uniforme de Fortaleza. Como eu disse, minha equipe vai estar lá ajustando esses detalhes, que são os detalhes finais do uniforme. Pra fonte de texto, é a mesma coisa. Depois você tira, claro, esse fundo que tá aqui. Tem que ficar transparente, caso você queira. Que aí vai aparecer só o número mesmo. E pra fonte de texto, é a mesma coisa. Para o texto, é a mesma coisa. O texto aqui é o name. No PES 17, 18 e 19, é a mesma coisa. Nessa mesma disposição. Quer editar o texto? É só substituir letra a letra no Photoshop, por exemplo. Beleza? Eu vou usar essas daqui. Ok? Poderia usar outras? Poderia. Mas vou com essas aqui. Agora vamos precisar lá do PES 2018 Editor. Editor ou o PES 2020 Editor. Ok? Qualquer um desses aí estar servindo aí. Só pra gente olhar a azidez de cada equipe. No caso, aqui a equipe que eu tô editando é a equipe do Fortaleza. Então vamos abrir aqui o nosso save PES 2017. Expliquei como é que funciona isso aqui no primeiro vídeo. Beleza? O passo a passo completo aí pra vocês. Explicando. E agora, claro, a gente vai criar, né? Criar não, mas utilizar os arquivos BIM. Vamos aqui em time. Você pode pesquisar. Fortaleza. Então, tá aqui. No DDO PES, o Fortaleza tem por ID número 200. Então, como é que eu vou fazer essas texturas aqui? Vamos voltar aqui na parte Fortaleza Kit. E vamos criar, né? Vamos criar uma pasta chamada texture. E vamos criar uma pasta chamada team. Dentro da pasta team, você vai criar... É team de jovem não, tá? É team de team. Você vai criar uma pasta com a ID do team. A ID do Fortaleza é 200. Dentro da texture, você vai fazer o quê? Vai copiar esse kit aqui. Vai colar. Você vai mudar. Qual vai ser o nome? É o nome que você quiser. Esse nome você vai mudar no arquivo BIM. Como padrão, a galera sempre utiliza assim. U. E aí coloca os quatro dígitos da ID do time. No caso aí do Fortaleza, é 200. Só são três dígitos. Você complementa com o quarto, colocando um zero na frente. Zero, 200. É o primeiro uniforme de jogador. Então, é P de player 1. Ok? Assim que se dispõe o uniforme. É em PNG, DDO? Não. É em DDS. Essa conversão dá pra fazer no PES DDS Converter. Ok? Eu vou copiar essas daqui, ó. Do Real Madrid, que eu vou utilizar nesse caso. Mas, se você quiser, você cria aí, do jeito que eu tô dizendo. Para o time. Beleza? Então, P1. Vamos mudar aqui essa ID, né? Não é 109. É 200. Vamos mudar essa ID aqui também. Não é 109. É 200. O caso do Fortaleza. Perfeito. Tranquilo. Tem outro também, né? Que é o lag. Lag é pra... A parte da bermuda. E aí, você faz diferente caso... A textura da bermuda também seja diferente. A cor seja diferente, por exemplo. Então, são esses quatro aqui que você precisa. Perfeito? Você vai fazer o seguinte. Agora, você pode abrir o PES DDS Converter Tools. Esse abençoado aqui. Nesse PES DDS Converter Tools, você vai colocar a DXT5. Só joga aqui. E aí, vai converter todos para DDS. Todos. Beleza? Inclusive, ó. Tamanho tá igual. Isso é bom porque agiliza o teu trabalho, né? Você não vai precisar ficar perdendo tempo. Convertendo uma por uma no Paint.net da vida. Mas, por exemplo. Tem alguns detalhes da textura que você vê, ó. Que acaba perdendo qualidade. Então, às vezes... Deixa eu olhar se isso aqui não foi o PES DDS Converter. Ou se era algo que já estava desde o Photoshop mesmo. Ó. Foi algo do PES DDS. Ok? Então, pode sim perder qualidade. Então, com o uniforme, eu prefiro fazer a conversão manual. Por muito, beleza? Por muito, eu prefiro fazer essa conversão manual aqui. Pra... Acabei de mostrar, né? Pra não perder qualidade. Então, vamos que vamos. Mas, claro. DDO, eu tô com pressa. Eu não me importo muito com mínimos detalhes. Então, tá de boa sim. Você que sabe. É você que tá fazendo. Você que manda. Aqui é só mudar, ó. DXT5. Da mesma maneira. Então, salvou. Perfeito. Agora é só puxar esses outros aqui. Vou salvar os três de uma vez. Abre cada uma. Salvar como? Vem aqui. Muda pra DDS. Como eu já salvei a primeira DXT5, as demais também vão ficar com o mesmo preset DXT5. Salvar como? Muda aqui pra DDS. É o mesmo processo. É o mesmo processo pra cada uniforme. Salva como DDS também. Ok? Perfeito. Os arquivos PNG você já pode excluir. Não tem mais necessidade de você ter os. Eu vou deixar aqui, claro. De backup. Então, posso mover pra cá. Vou dar um CTRL X. Vou mover aqui pra minha pasta inicial. Perfeito. Aqui dentro da texture tá tudo certinho em DDS. E tudo aqui da Team. E dentro da Team só tem a pasta, né? Não tem nenhum arquivo BIM. Onde é que você vai conseguir esses arquivos BIM de uniforme? Você vai conseguir isso lá na pasta, na CPK raiz do teu jogo. É porque de cabeça eu não lembro sempre. Pode ser a DT34 ou é a 36. É uma dessas duas. Ou é a 32. Disso aí não foge, beleza? Eu lembro que é uma dessas. Ó, acertei de primeira. É a DT34. Então, aqui dentro da DT34, você vai ter esses arquivos de uniforme. Vamos extrair aqui na minha área de trabalho. E agora é a parte dos arquivos BIM. DT34, underline win. Poderia também colocar o nome que eu quisesse. O que é que eu vou usar daqui? É só arquivo BIM, cara. Só os arquivos BIM. Nada mais, nada menos do que isso. Beleza? Enquanto tá extraindo, eu já posso dar uma abertura aqui na pasta. Já tem a sequência. Como, Charakter 0, uniforme, Team. Dentro da Team. Vamos lá na 200. Aqui, 200, ó. Já apareceu, tá extraindo as outras também. Acabei abrindo as 199. Agora foi a 201. Agora foi a 200. Então, vamos copiar esses três? O primeiro aqui é pra primeiro uniforme. Segundo, segundo uniforme. E esse daqui é de goleiro. Beleza? E mesma coisa serve pra os demais times. É a mesma coisa. É o mesmo padrão. Perfeito. Era só essas IDs aqui que eu precisava. DDO. Ó, aí uma pergunta aqui muito fácil. E se o time tiver três, quatro uniformes? Como é que eu faço? Ó só. Vai ter aqui, por exemplo, tem alguns times. Eu acho que o Barcelona tem quatro. Ó o Barcelona. O Barcelona tem três, né? Tem três uniformes de linha. Um de goleiro. Três de linha, um de goleiro. Esse CL aqui é pra Champions League, beleza? Champions League. Esses daqui são os defaults. São os padrões. Tem time que tem isso, ok? E aí você pode fazer também pra cada tipo. E tem, por exemplo, se você pode... Você pode abrir, sei lá, um cider aí. E num cider vim com esses kits de uniforme. Esse zero aqui é o uniforme default. E aí, por exemplo, aqui são seleções. Essas IDs mais baixas aqui. Você vai uma ID alta. Tem time também aqui que vem com o CL e o normal. Tem time que tem quatro uniformes. Geralmente, no PES padrão, é muito difícil você ver com quatro. Mas... É... A gente faz. A gente faz. É porque eu tenho que lembrar a nomeação correta, né? Não posso fazer com qualquer nomeação. Até porque vocês conseguem ver. O primeiro é 1ST. O segundo é 2ND. O terceiro é 3RD. E por aí vai. O quarto. Vai ser quatro. E aí alguma coisa. Beleza? Bom. O que a gente precisava era isso. Vamos agir agora no Kit Manager. Você pode abrir aqui. Eu ir tranquilamente. File Open. Deixa eu fechar aqui agora o CRI, né? Já extraiu. Posso encerrar. Aqui, você vai abrir esse arquivo. O arquivo... Qual o nome? O arquivo BIM. Fortaleza Kit. TEM 200. E deixa eu ver. Cadê? Não tá aqui. Acabei de copiar pra cá, rapaz. Como é isso? Os arquivos BIM estão aqui, hein? Deixa eu ver. Tá, galera. Por exemplo, esse daqui tá com problema esse arquivo BIM, tá? Arquivo aqui de um kilobyte não deu certo. Eita, Dede, ó. O que é que eu faço aqui? Foi até bom ter dado esse erro. E aí você pode, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, utilizar arquivo BIM de qualquer equipe, ok? Vamos pegar aqui, sei lá. Vamos pegar do Barcelona. Pode utilizar aqui tranquilamente. Então, vamos pegar aqui esses. Vamos colocar aqui no lugar. Dela é tá. Agora sim. Muda e dê pra 200. Em todos. Não sei porque aqui eu estava comprando. Não sei se esses daqui são o mesmo tamanho, né? Agora que eu parei pra observar. Vamos ver aqui se abre. Inclusive, eu tinha aberto tudo errado. Open. E aqui, agora tá aparecendo. Primeiro. Ok. O que é que você vai mudar aqui? É o nome do kit. Beleza. Então, tem que estar o nome igualzinho. Lá da pasta texture. Então, ó. Tá. O 0200 P1, né? Então, o 0200 P1. E o resto vai ser basicamente a mesma coisa. O 0200 P1 Back. O 0200 P1 Leg. O 0200 P1 Name. Tudo é igual. Ok? Aqui tem essas cores que você poderia mudar. Isso aqui eu nunca mexi muito, tá? Pra ser sincero. E aqui, agora, é o colarinho, né? O colarinho que você vai mudar. Tem vários, tá? Acho que são 100, né? 109 colarinhos que você pode observar. Aqui eu vou colocar o 1, que era bem parecido com o Informe Fortaleza. Mas aqui com o scroll do mouse, ó. Dá pra ver. Eu passando aqui tem vários, né? Dá pra deixar esse 12 aqui também. E aí é a gosto. É bem a gosto você aí que tá fazendo. Tem várias outras coisas que você pode observar aqui. Mudar. É, mudar tipo disso. Tipo daquilo. Tamanho de nome. A posição. Nome vai tá ligado? Vai ter nome na camisa? Ou só vai ter o número? Tudo isso você pode escolher por aqui, beleza? Depois de feito isso, é só salvar. Eu vou fazer a mesma coisa pra os outros. Que é o segundo e o de goleiro. Sendo que nesse caso, a gente não fez o Uniforme 2, né? E a gente também não fez o Uniforme de goleiro. Mas eu vou fazer isso porque quando eu fizer, aí os arquivos BIM já vão estar prontos. E eu não vou precisar mexer em basicamente nada. Ok? Então, fazendo aqui, né? Aproveitando logo. E aqui no G1 também. Carregou. Só mudar. Muda tudo. Só as ideias. O 0, 200. Agora sim. Salva. E depois que eu precisar mudar, eu mudo por conta própria. Salvou. É só fechar. Aqui pro PES 17 tá perfeito. O que é que você vai fazer agora? Copia essas duas pastas. A TIM e a TEXTURE. Abre essa aqui do DT34. E aí vai ter a sequência. Common, Charakter 0, Model, Charakter, Uniforme. Eu vou deletar essas outras aqui porque elas não nos interessam, tá? Esses outros uniformes aí não me interessam agora. Vamos apagar tudo isso. E aqui dentro dessa pasta, vocês podem colar aí a TIM e a TEXTURE. Vai ter aí a 200, Kit vai tá aí, certinho. E aqui a TEXTURE. Kit e os nomes, tudo ok, como a gente fez. Agora, é só testar no jogo. Agora é isso. Fortaleza. Calma que o vídeo não acabou ainda, tá? Eu vou mostrar como seria isso aqui pro PES 19 e 21, caso quem tenha interesse. Mas vamos testar e ver aqui se funcionou. Qual o processo agora? É montar a CPK. É montar a CPK. E aí, claro, você pode fazer um Kit Pack. Você pode fazer vários uniformes. Vou montar tudo numa CPK só. Beleza? E aí, colocar vários lá dentro da pasta TIM, vários lá na pasta TEXTURE. E vai dar certo do mesmo jeito. O processo é sempre o mesmo, beleza? Então, aqui. Ok. Vamos fechar aqui o bendito Photoshop. Não vou salvar isso. Kit do Fortaleza tá ok. Vou dar um CTRL-X aqui na minha CPK. Vou mover lá pra minha pasta raiz do jogo. Inclusive, acabei de fechar, né? Acabei de fechar a pasta do jogo. Vamos abrir aqui de novo. DDO PASS. Você vai jogar aqui na sua pasta download. Ok. Aqui, você vai abrir o DPFiles como ADM. Feito isso, ativa o Kit Fortaleza, né? Foi o que a gente acabou de fazer aqui com vocês. Vamos abrir o PASS aqui e vamos ver como é que tá. Agora sim, galera. Já voltamos aqui. Entrei no jogo. Vamos lá em time. Vamos ver se tá tudo funcional, né? Foi em qual time? Foi em Fortaleza. Vamos olhar aqui o Lion, né? É o Fortaleza. Uniforme. Vamos ver aqui o primeiro jogador de linha. Tá aí. Uniforme totalmente funcional. Agora, observem, né? Tem um detalhe errado, né? Foi a manga. Isso aí a gente vai ter que ajustar. Isso aí eu vou ter que corrigir, né? Então, detalhes que a gente vai ter que ver pra ver se tá tudo certinho. Agora, ó a meia. A meia ficou certinha. O uniforme em si tá bonito, ok? Tá ok. Se não fosse esse erro aqui da manga que eu cometi, tava perfeito. Mas, fora isso, o uniforme, de forma geral, tá aí todo na medida. Claro, vou corrigir, né? Porque o uniforme tem que ficar 100%, né? Inclusive, deixa eu ver como ficaria aqui num jogador mesmo. Sem ser aqui nessa pré-visualização. Ó, deixa eu ver aqui o Ed Brites. Aí, Breno Lopes. Vamos ver aqui no Breno Lopes. Então, aparência. Ó. Aqui, ó. A camisa como ficou. E aí, claro, né? São ajustes. Você tem que mexer ali também nos arquivos BIM pra não ficar assim, né? Porque cada arquivo BIM tem um tipo de configuração. Cada coisa. E aí, posicionamento. Tudo isso é mexendo lá, beleza? E aí, você pode fazer com muito mais calma. Com muito mais tranquilidade. Ver se tá ficando certinho. Ficando correto. Perfeito. Já era. Beleza? Galera, pra o vídeo, é isso. Eu vou corrigir esse uniforme. Depois. Não agora. O vídeo já tá aí, eu acho que mais de uma hora. Mas vamos pro bônus, né? Que eu tinha falado. PES 19, DDO. PES 21. Como é que funciona? Após você converter aí. Vamos voltar lá, né? Após você converter o uniforme. Pra DDS, você vai ter que utilizar uma outra ferramenta. Que eu tinha falado até no primeiro vídeo dessa série. Que é qual? É o PES FTEX Converter. Então, vamos aqui, Newe. Que é aqui que eu deixo aberto. CGPES não. DDO 24. Deixa eu ver. Coloquei em algum lugar aqui. PES Legas. Aqui, ó. PES 21. DDS FTEX Converter. Esse daqui é o que você vai usar pra converter. Tem que tá em DDS. No DXT5. Seleciona todas. Vem. E vai converter na hora. Tudo pra FTEX. E aí, você pode deletar as DDS. Deixa só as imagens FTEX. Pronto. Acabou. Vai carregar lá no jogo. Vai funcionar tranquilamente. Beleza? Vai funcionar de boa. No PES 21. No PES 19 também. Lembrando. No PES 21. Esses números são na horizontal. No PES 19. Ainda é na vertical. Ok? Galera, curti o vídeo. DDO, eu curti. Eu gostei. Então, se inscreve. Dá essa moral aí. Ficou aqui comigo o vídeo todo. Tá bem explicado. Tá bem aí, ó. Detalhe a detalhe. Então, vale aí muito teu like. Vale muito aí tua inscrição. Vale muito também o compartilhamento. Pra gente crescer aqui a nossa comunidade. Crescer aqui o nosso canal. Vou corrigir esse uniforme agora. Pra terminar o vídeo com chave de ouro. Vamos ver aqui. E aí a gente conclui hoje. Pra também não exagerar no horário. Fortaleza. É, o uniforme do Lion. Quem é torcedor do Lion? Vai dizendo aí. DDO, ó. Sou torcedor do Fortaleza. Quero ver aí quem é que torce. BG. Mangas, né? O bom é você fazer assim, né? Como eu ensino. Que aí você faz detalhe no detalhe. Coisa a coisa. Corrige. Deixa tudo certinho. Ó. Pelo que eu tinha analisado, era pra ficar certo, né? Era pra ter ficado certo. Sendo que não ficou. Então, eu vou estender um pouco mais. Essa manga. Só clicar aqui com o U. Que ele já vai aqui pro modo de... Esse modo aqui. Perfeito. Aqui acho que é só estender mesmo. Tem nem muito o que fazer. Vamos até aqui, até a borda. Perfeito. E aqui no outro lado também. Vamos até a borda. Ok. Aí. Pronto. Corrigido. Eita. Agora foi demais. Pra não... Não tava dando conflito, né? E não vai dar. Agora sim tá certo. Galera, é isso. Valeu. Tamo junto. Em breve vocês verão esse uniforme aí no DDO PES. Se não é que já lançou, né? Se não é que já lançou e o vídeo aqui já tá de muito tempo. Valeu. É isso. Valeu. Tamo junto. Um ótimo, ótimo dia aí pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.